É hora da segunda parte da nossa aula da versão acústica de O Teatro dos Vampiros, uma das músicas que ganharam um arranjo completamente novo, inclusive. E agora a gente vai falar do violão do Dado Villa-Lobos, um violão com dedilhados bem bonitos. Vamos lá. Vamos lá então. Primeiro, antes de mais nada, um Feliz Natal atrasado para todos os legionários. E em segundo lugar... não tem segundo lugar. Vamos direto para a aula. Cara, Teatro dos Vampiros, esse violão do dedilhado que a gente vai fazer, ele vai lembrar bastante o dedilhado de índios, né? Que a gente também falou aqui no Como É Que Você Toca. Quem não viu ainda, veja uma aula super interessante também para você pegar um pouco desse estilo, né? Que o Dado empregou no acústico MTV inteiro. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando daqueles formatos, cara, em que a gente vai tocar duas cordas de diferença, né? Por exemplo, Ré e Si. Com uma corda no meio que a gente vai tocando solta. Nesse caso seria Sol. Ou também na Sol e na Mi, com a Si tocando solta. Vocês vão perceber agora na introdução. Eu vou tocar ela aqui e daqui a pouco eu explico. Um, dois, três e... Perceberam que eu fico o tempo inteiro? Tônica na Si e a Terça na Ré. Tudo dentro da escala de Sol. E eu vou tocando a corda Sol solta no meio do caminho. A gente começa fazendo então a Ré e a Si 5 e 5. Toca Sol solta. E aí começa a cair para Ré na 4 e Si na 3. Ré na 2 e Si na 1. Faz o slide da 2 para 4 na Ré. Toca a Si na 3 e toca a Sol solta. Fica assim, ó. Repete tudo aquele começo. Só que dessa vez, dedilha o Ré maior no final. Toca a Sol solta para fazer a liga. Depois a Ré na 5 e repete. E aí no final, a gente vai subir agora. Slide na Ré da 5 para 7. E depois da 7 para 9. É assim, cara. Vamos fazer devagarinho agora para vocês pegarem melhor. Um, dois, três e... Isso é tocado duas vezes na introdução. Vocês viram que eu sempre toco a Sol solta quando eu preciso mexer a minha mão, né? Então, por exemplo, aqui no começo. Ou mesmo aqui, ó. Ela serve como esse... Essa muleta, vamos dizer assim. Cara, é isso daí. A introdução não é difícil de tocar, não. Tá só treinar bastante. Se você quer me ver tocando a música inteira, preciso lembrar sempre. Esse vídeo principal é um vídeo que a gente estuda parte por parte da música. O segredo de cada partezinha. Depois eu vou publicar um outro vídeo chamado de Tocando Junto. O link vai aparecer aqui. Ele estará na descrição também. Neste vídeo você pega tudo o que você aprendeu nessa aula e você vai tocando junto comigo com a letra, acompanhando para você não se perder. Tudo bonitinho, tá bom? E agora sim vamos falar do verso. São quatro coisas para decorar, né? O primeiro formato, cara, é esse aqui, ó. Que a gente fez lá em Índios. Que é a Ré na 5, a Si na 5 e a Mi na 3. Depois a gente tem esse outro aqui. Que é a Ré na 4, a Si na 3 e a Mi solta. Os outros nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Porque eu vou tocar primeiro e depois eu explico. 1, 2, 3 e... Muito bem. Eu já falei dos dois primeiros, né? O terceiro é quando a gente cai para o Si bemol. Aliás, eu preciso fazer aqui uma correção. Porque na aula da base eu disse que esse acorde aqui era um Si bemol com nona. E eu errei. Ele é um Si bemol com sexta, tá bom? O Francisco Alves me lembrou disso aí. Valeu, Francisco. Tá feita a correção. Então, gente. O que a gente faz aqui nesse trecho do Si bemol com sexta? O mesmo que a gente fez aqui no Dó. Ou seja, a Ré na... Só que duas casas atrás. A Ré na 3, a Si na 3 e a Mi na 1. E a gente pode tocar a corda Sol solta também. Então, o mesmo que a gente fez aqui, só descemos duas casas. E agora vem uma parte interessante dessa música, que é aquela frasezinha assim, ó. Isso aí é pra dar um toque de viola caipira, né? Que em alguns momentos o Dado usa isso também no acústico. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tocar a corda Sol solta. E a gente vai fazer a Si. 5, 3 e 1. E quando voltar pra cá, a gente continua dedilhando o Dó maior. Qual que é o segredo desse pedaço? Cara, pra dar esse tom de viola caipira, a tua palhetada, ela tem que sempre ser de baixo pra cima, ó. Cara, isso faz toda a diferença. Se você fizer de baixo, de cima pra baixo, como é que fica? Não fica com graça, né, cara? É de baixo pra cima. Então, você tá tocando normal ali. E essa é a sequência, então, pra trocar o verso. Deixa eu aproveitar o que eu tô falando aqui pra comentar um pouco de uma variação que tem na... Como é que se diz eu te amo? Que é outra coisa que o Francisco Alves tá me pedindo há muito tempo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Cara, é o mesmo formato, só que ele vai pegar o mindinho e vai fechar aqui na mina 3. E vai fazer essa frasezinha. Então. Então, tem essa possibilidade pra tocar também. Se vocês estão ouvindo a chuva de verão que está apertando aqui em Florianópolis, ela será a nossa música de fundo. Deixa eu tocar mais uma vez todo esse verso, dessa vez um pouquinho mais devagar. 1, 2, 3 e... E aí repete duas vezes ao longo do verso. Vamos agora para o refrão. E nesse refrão a gente vai trabalhar principalmente nas cordas de baixo. A Sol e a Mi. E a Si solta. Esses são os principais formatos, cara, ó. Sol na 4 e mina 3. Depois 5 e 5. 7 e 7. Si na 9 e mina 8. Em alguns momentos a corda Si não vai estar solta. Ela vai estar pressionada, tá? Como eu vou mostrar daqui a pouquinho, porque primeiro eu vou tocar e depois eu vou explicar. Então esse refrão que eu vou tocar agora é o do acústico MTV, tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar lá do Como É Que Você Diz Eu Te Amo. Vamos lá. Um, dois, um, dois, três e... E aí? E aí? Amém. A gente começou naquele sol na 4 e na 3. Toca todo mundo junto primeiro e aí começa a dedilhar. Aí a gente vai fazer um slide da sol na 4 para sol na 7. Troca de dedo aqui, você troca do indicador para o anelar na corda Mi, quando você sair da 4 e vier aqui para 7. Dedilha. E a gente vai sempre trabalhar com esses slides. Aqui a gente vai fazer mais uma vez o slide, sempre usando o do meio aqui como base. Da 7 para 9. Toca só uma vez. E aí volta já para 7. Então fica assim. Pegou essa parte aqui? Sobe aqui, toca uma vez e já volta. No retorno, quando for para o Fá nos acordes, a gente vai tocar, a gente vai pressionar a Si agora. E essa primeira parte vai ser o anelar aqui na Sol na 5, o indicador na Si na 3 e o mindinho na Mina 5. Depois é só tirar o mindinho aqui da Mina 5 e pressionar com o indicador. Você está aqui na Si na 3, pressiona também a Mina 3. Quando chegar no final, essa parte é um pouquinho difícil. Você tem que pegar o mindinho e botar de novo na 5. E aí o segredo aqui é o seguinte, cara. Tem que trocar o dedo na Sol do anelar para o do meio. Como é que você faz isso? Toca ela solta, a Sol solta no meio do caminho. Então fica assim, ó. Toca a Mina 5, a Si na 3 e a Sol você toca solta antes de puxar a próxima parte. De novo, ó. Daqui a pouco eu vou tocar devagar e vocês vão entender melhor. E aí a gente chega agora na segunda parte. No vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir. Essa parte lá que tem o... Que é outro trecho em que se assemelha a uma guitarra caipira. Como é que a gente vai fazer isso? A gente volta aqui para o 7 com 7. Cara, e a gente vai fazer esse trecho de viola caipira com os mesmos formatos que a gente usou antes. Que é a Si na 9 e Mina 8. Depois 7 com 7. 5 com 5. 7 com 7 de novo. E volta para 5 com 5. Tá? O segredo vai ser, primeiro, a palhetada. Que é de baixo para cima. Então... E aqui com a mão esquerda, o que a gente vai fazer? A gente faz aqui o slide da 7 para 9. Na Sol. E começa. Começa aqui na 9 com 8. Depois 7. Aí cai para 5. E aí tem um slide. E a segunda parte vai seguir exatamente como foi antes. Vamos fazer de novo aqui para vocês entenderem. 1, 2, 3 e... Sendo que, um detalhe muito importante, a corda Si fica o tempo inteiro solta, tá? E o final é igual. Só que no final a gente vai terminar aqui na 7 com 7. Nossas vidas possam se encontrar... Na primeira vez e na segunda vai puxar o encerramento que eu já vou falar daqui a pouquinho. Vamos tocar devagarinho agora. 1, 2, 3 e... Viu só, cara? Eu ia falar, não, tem muito mistério. Tem alguns mistérios, né? Mas é isso, né, cara? Tem que decorar os formatos e treinar. Agora deixa eu voltar a falar do Como É Que Se Diz Eu Te Amo. Porque o Francisco Alves também pediu para que eu falasse. Porque... O que que acontece, né? Nessa versão da música, aquele show que eles fizeram lá no Metropolitan em 94, que virou Como É Que Se Diz Eu Te Amo. Eles também fizeram uma versão acústica. Só que o Dado faz algumas versões. Só que a verdade é o seguinte, cara. Não tem nada demais no que o Dado tá fazendo. Ele vai pegar esses mesmos formatos. Uma das coisas diferentes que ele faz é isso aqui, ó. Quando o Renato vai falar... Os meus amigos todos estão procurando emprego. Que na verdade é uma alternativa ao... Né? Só que... Como é que ele vai fazer? Em vez de deixar a corda Si solta... Dessa vez ele vai prender a corda Si como tônica. Ela vai funcionar como tônica. E a Mi é que vai ser a terça. Você vai trabalhar sempre deixando o indicador na Mi. E o do meio ao anelar aqui na Si. Então vai ser primeiro. Si na 12, Mi na 10. Si na 10, Mi na 8. Si na 8, Mi na 7. Então você pode fazer todo o resto igual. Quando chegar nessa parte... Meus amigos todos estão procurando emprego. Aí você faz... Você mistura as duas coisas também. Pode improvisar um pouquinho, né? É isso que o Dado faz nessa música, nessa versão. Ele improvisa, cara. Ele pega isso aqui e muda. Faz aquilo lá de um jeito meio diferente e tal. Uma outra coisa que ele vai fazer é isso aqui, ó. Quando for no Fá, em vez de fazer isso aqui... Ele vai fazer assim, ó. Esse formato é um pouquinho complicado, tá? Você vai botar o Mindinho na Si na 6. O... Do meio na Sol na 5. E o indicador na Mi na 3. E aí o seu anelar que ficou solto aqui... Você vai fazer um dedilhado com a Mi na 5. O Dó, ele vai fazer que nem no verso. Sendo que às vezes ele faz isso aqui, ó. Sabe aquela variação que eu passei do Si bemol lá atrás? A mesma coisa. Só que dessa vez é Mi na 3 com Mi na 5. Né? Então essas são as variações que ele faz. Aliás, isso que a gente tava tocando aqui agora é igualzinho ao encerramento. E é dele que nós vamos falar agora. Como eu expliquei na aula da base, os acordes mudam nessa parte do encerramento. Só que no violão dedilhado, não. Eles usaram o mesmo arpejo que tem na versão elétrica. E qual que é? Vou tocar aqui e depois eu explico, tá? Um, dois, três e... Os formatos aqui de cima eu já passei ali atrás. Eram aqueles lá, o Si na 12 e Mi na 10, Si na 10 e Mi na 8, Si na 8 e Mi na 7. Os outros dois quais vão ser? Si na 5 e Mi na 3, Si na 7 e Mi na 5. A ordem é simples, ó. Ah! E tem um detalhe. Aqui no começo ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ele tá na Si na 8 e Mi na 7. Só pega o teu anelar e bota aqui na Mi na 8. Como se fosse um Sol com quarta, né? E aí cai. Lembrando que pra tocar isso daqui, você sempre vai ter que usar os seus dedos que estão sobrando pra abafar as cordas de cima, né? Senão vai ficar assim, ó. Aí pra não ficar com esse resultado, você tem que, de repente, deixar o teu anelar aqui na... O teu dedão aqui em cima, na Mi e na Lá. Ou você tem que ter muita atenção aqui na tua mão direita. Faz o que for mais fácil pra você. Então, mas essa foi a primeira parte. Aí tem a segunda que é o... Né? Isso aí, cara. Sem mistério. Na primeira sobe. Repete aqui. Aí vem aqui pra 12 e 10. E dessa vez cai. Sendo que tem um slide, né? Vocês perceberam? Aqui na subida vai ser com slide. Ou seja... E aí sobe. Aqui é a mesma coisa. Quando eu for encerrar aqui, dá pra tocar assim, ó. Já que a música termina em Sol maior, você pode fazer Mi na 7, Si na 8, a Sol e a Si soltas. Outra coisa, vocês viram ali quando eu tô fazendo a mudança. Se você escorregar na Sol solta, de repente... Não é um crime não, cara, também. Porque a música é em Sol maior, enfim, isso também te ajuda a fazer essa troca de acordes. Vamos fazer uma vez agora bem devagarinho. 1, 2, 3 e... A corda da Si também escapou. Também não tem problema, dá pra fazer assim também. E esta era a nossa aula do segundo violão do acústico. Só lembrando então que tem mais dois vídeos pra você assistir. Eu fiz a aula da base, eu fiz a aula do violão do dado também. Agora tem mais dois vídeos. São os vídeos em que eu vou tocar tudo que eu ensinei nessas aulas do começo ao fim. É o chamado Tocando Junto. E os cartões vão aparecer aqui com os links e os links também estarão lá na descrição do vídeo. Era isso, feliz ano novo também pra todo mundo. Até a próxima Como É Que Se Toca e saudações legionárias. Tocando Junto Tocando Junto Tocando Junto